Vai ter Rap do Luffy 2 Vai ter, eu fiz um Rap do Luffy Que vai sair no próximo drop Eu já fiz, tá muito foda inclusive Diga-se de passagem, né Lucas, esse novo Rap do Luffy No próximo drop vai ser Nerd Hits Sim, pô, claro que vai Não existe Rap, se é Rap do É Nerd Hits E a letra tá englobando quais arcos Vai até Alabasta Ai Lucas, por que fazer um Rap de personagem Se não vai contar toda a história dele Porque eu quero, pô Não cabe, gente, não dá O Rap do Luffy, mano, inclusive Eu acho que ele tem 6 minutos, mano, de música Porque, mano, eu não gosto de fazer uma letra E só falar frases de coisas que aconteceram Eu quero contar tudo do meu jeito Quero poder passar o sentimento do personagem, tá ligado E é isso, mano Tem gente que vai reclamar, que vai ficar enchendo o saco Vai falar, nossa, eu não canto nada do personagem Mas foda-se, mano, eu vou escrever do meu jeito e é isso E a galera vai me chamar de arrogante Eu tentando ser legal ou não Então foda-se, tá bom, é isso E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho